E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de treinamento no Forza Motorsport 7. E hoje a gente vai correr com a Ferrari FXX-K no circuito de Maple Valley, com aquele objetivo de ficar na primeira página das voltas mais rápidas do circuito. Como tem novos jogadores se inscrevendo aqui no canal, eu vou deixar fixado nos comentários todas as dicas importantes que tem aqui no canal, inclusive a dica que te ajuda a fazer uma análise da volta que eu vou fazer aqui agora. E se você está gostando dessa série, não se esqueça de deixar o seu like aí e manda um salve pra mim nos comentários no final desse vídeo. Enquanto você vai fazendo a análise aí da minha volta, eu quero falar um pouco sobre estersamento simulação, que eu acho que já tem uns 4 meses já que eu estou usando estersamento simulação, e por incrível que pareça, eu achei bastante estranho, eu não consigo mais jogar sem estersamento simulação. É uma coisa assim que eu acho que quem está começando sabe muito bem que é quase impensável. A primeira vez que você liga o estersamento simulação, a primeira reação que o carro vai ter, o carro vai rodar. Não vai ter um carro que você vai conseguir andar que ele não vai rodar. E principalmente a gente, quando você liga um estersamento simulação, geralmente a gente vai andar nas classes baixas, que são aquelas classes que o carro é mais duro, ele não vai rodar de qualquer forma, aí você vai subindo de nível. Só que eu parei pra pensar, geralmente quando a gente está começando a desligar uma assistência, por exemplo, você desligou o controle de tração, você vai derrapar bastante. Aí chega um momento que você não derrapa mais o carro. Por que você não derrapa mais? É porque você já conhece a física daquela assistência. Muitas vezes você vai prever aquela coisa que vai acontecer. Por exemplo, você começou a desligar o controle de tração, você chega na saída da curva, Aí na saída da curva você vai e derrapa a traseira do carro e roda. Se você não vai, depois de certas vezes, você não vai cometer aquele erro. O estersamento simulação, ele é na mesma pegada. Você não vai conseguir, primeiro que muita gente até pergunta, pra que serve o estersamento simulação? Eu não entendo muito sobre isso. Ele ajuda basicamente a você ter uma resposta na direção mais rápida, Mais rápida, né? Só que assim, do jeito que ela é rápida, ela é solta. Ela não corrige pra você. O estersamento no modo normal, ela vai corrigir pra você. Então, como ela corrige pra você, é igual um controle de tração. Vai te segurar um pouco. São milésimos, mas aqueles milésimos que pode fazer uma diferença dependendo do carro. Faz muita também. Principalmente carros que são meio duros. Então, o esquema é o seguinte, você vai desligar, você vai rodar bastante. Eu rodei muito, desisti duas vezes. É lógico que a gente, quando tá começando, a gente desiste. Principalmente se não tiver um suporte. Eu já desisti duas vezes. Depois eu resolvi colocar de novo. Aí eu conversei com alguns pilotos profissionais. Depois a galera falou, velho, você vai rodar muito, vai rodar bastante. Até você se acostumar com a física. Você vai prever o que vai acontecer. Você vai ser aquele cara que vai tomar mais cuidado. Você vai perder tempo no começo. Mas depois você vai começar a entender a finalidade dela. Você vai mudar até o seu modo de jogabilidade. Pra você se adaptar àquela nova física. E depois você não vai conseguir mais desligar. Eu uso em todas as classes. É incrível que tem muita gente que desliga em campeonatos. Eu não desligo mais. Porque eu já tenho aquela sensação que se eu desligar, eu vou estar perdendo tempo. Eu acho até bom. Até as vezes que você erra, você sente que ali tem um realismo ali. Quando você prevê essa assistência, você só quer usar ela mais e mais ainda. Beleza? Vamos dar uma olhada lá no placar de líderes e a minha posição nessa pista aqui. Pra quem quiser bater meu tempo no circuito de Mugello, eu gosto de colocar 70 voltas. Porque se você sair e entrar de novo, o seu fantasma não ativa. Você vai ter que bater o seu recorde pra ele aparecer de novo. Apertando o botão Y, a gente vê aqui o placar de líderes desse circuito. Como o nosso objetivo é a primeira página do mundo, eu aperto o botão X. E você vê ali que eu estou em terceiro do mundo. Pra mim está ótima essa posição. Se você não sabe entrar nesse modo, me peça aí nos comentários que eu te mando o vídeo. Até a próxima dica. Tchau. 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 Tchau.